Olá, professor Maurício Manhoz. Bora, pessoal, educação financeira. Temos uma atividade, está lá 17, atividade basicamente de fundo de garantia, que eu peço para você. Me calcule o fundo de garantia desses dois funcionários, a Maria do Carmo e do Astolfo. Beleza, como é que funciona? Eu quero que você calcule o 8%, que é um depósito que você vai fazer, que geralmente é depositado no banco, atualmente é na Caixa Econômica Federal. É uma poupança que fica para você, trabalhador registrado em carteira. A dona Maria do Carmo recebe 2.300. Se você fizer 2.300, você vai fazer a conta aí, 2.300. Vezes 8%, que é o fundo de garantia. Beleza? Ok? Já o Astolfo, ele ganha 3.500. Você vai fazer também, vezes o 8%. Sério, professor? Isso mesmo. Vamos lá. 0,08 vezes 3, 24. 8 vezes 2, 16. 16 com 2 dá 18. Se a gente for olhar, a porcentagem volta a 2 casas. R$ 184. O louco é isso aí. E aqui, 0,08 vezes 5, 40. 8 vezes 3, 24 com 4, 28. Voltando duas casas, que é a porcentagem. Beleza? 280. Então, o que você vai fazer, meu amigo? Eu quero que você descubra quanto é 12 meses. Então, eu vou multiplicar por 12. E aqui, eu vou saber quanto que o Astolfo recebe. O fundo de garantia é por 12 meses, por um ano. E aqui, no caso, a Maria do Carro, vezes 12. Vamos ver lá. Vamos aqui. Vou pegar aqui a minha calculadora, para o auxílio do nosso cálculo. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Então, 184 vezes 12. E eu tenho 2.208. 2.208. 2.208. 2.208 é o valor, 2.208 é o valor que a Tana Maria do Carro recebe durante 12 anos. Recebe durante um ano de contribuição de fundo de garantia. Legal ficar lá na poupança dela, na Caixa Econômica. Já o nosso amigo Astolfo. Vamos ver lá o Astolfo? O Astolfo, ele tem quanto? Ele recebe 280 por mês de fundo de garantia. 280 vezes 12. 3.360. Esse 3.360 é o valor, ou seja, aqui nós temos a Tana Maria, ela deposita 100, é depositado 184 reais na conta, uma poupança na Caixa Econômica de Fundo de Garantia. E aqui o seu Astolfo, 280. Durante o ano, a Tana Maria chega a ganhar 2.208. Já o seu Astolfo, 3.360. FGTS, Fundo de Garantia Portanto de Serviço. Lembrando, se você for mandado embora, a empresa paga 40%, mas isso é outra coisa. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço para todos.